Se você zerou Resident Evil 4 Remake e agora está na missão de liberar tudo que tem escondido no jogo Saiba que hoje você aprenderá quais são os requisitos para liberar todas as roupas, todas as armas e todos os acessórios que tem no game Mas antes disso, vamos entender um pouquinho qual é a pontuação do ranking para cada tipo de dificuldade Primeiramente, na dificuldade facilitada, que é a mais fácil de todas Você consegue tirar A zerando em até 15 horas Tirar S em até 4 horas Ou S Plus se for em até 4 horas, porém no New Game Plus não conta Na dificuldade padrão, você consegue tirar A com 12 horas S com até 4 horas Ou S Plus se não estiver no New Game Plus Na dificuldade intenso, você consegue tirar A com até 10 horas de jogo S com até 5 horas e meia de jogo Ou S Plus em até 5 horas e meia de jogo se você não estiver no New Game Plus E a dificuldade mais difícil de todas, a dificuldade profissional Você consegue liberar ela primeiramente se você zerar o jogo em qualquer dificuldade E ao liberá-la, você consegue zerar tirando o ranking A A zerando em até 7 horas, S em até 5 horas e meia ou S Plus se for em até 5 horas e meia com até 15 saves e não pode utilizar o New Game Plus Pronto! Agora sabendo disso tudo, agora vamos entender como é que se libera as coisas no jogo Primeiramente as armas vão estar disponíveis lá na máquina de escrever quando você for salvar o jogo Na parte de armazém Exceto lança-granadas infinito que eu vou falar daqui a pouco A primeira arma que você pode liberar é a Primal Knife Ela é uma faca que tem muito poder e também tem a possibilidade de ser inquebrável se você aprimorar tudo no máximo E você libera ela se você destruir todos os 16 bonecos do Ramon Salazar E eu já fiz um vídeo ensinando onde é que está cada boneco de cada capítulo do Ramon Salazar É só clicar na descrição do vídeo A segunda arma é a Chicago Sweeper Você libera ela se você zerar o jogo na dificuldade profissional com o ranking A ou superior O Hand Cannon você consegue liberar se você zerar na dificuldade profissional com qualquer ranking Contanto que você pelo menos não utilize nenhuma arma bônus e não utilize o New Game Plus Ou seja, criar um jogo do zero utilizando a dificuldade profissional E o Lança-Granadas infinito você libera ao zerar o jogo em qualquer dificuldade e utilizar o New Game Plus E aí ele vai estar disponível para você comprar no mercador por apenas 2 milhões de pesetas É, é muito caro, mas é possível Você também pode liberar as armas Sentinel-9 e a Chacoalha Crânion se você comprar o DLC de pacote extra Agora as roupas novas Você consegue jogar com o Leon toda hora de jaqueta Ou apenas com a camiseta padrão Ou até mesmo com roupa de gangue estar zerando em qualquer dificuldade Já a Ashley você consegue liberar ela no modo com jaqueta ou sem jaqueta Zerando em qualquer dificuldade E também consegue liberar ela de armadura Zerando no modo intenso ou superior Tirando o rank A Você também pode adquirir o Leon e a Ashley no modo casual Romântico Herói E até mesmo vilão Se você comprar a DLC extra do jogo Também tem vários acessórios que você pode adquirir Zerando o jogo em várias dificuldades com o rank diferente Como a lista é enorme Eu vou deixar na tela agora para você ver Então pause o vídeo Para você saber como liberar aquele acessório específico do jogo E para concluir lembre-se que você pode liberar outras coisas do jogo Como artes conceituais Modelos de visualização E outras coisas lá na loja de conteúdo extra dentro do próprio jogo Inclusive tudo que eu falei aqui Boa parte para você realmente ter no jogo Você vai ter que comprar lá na loja de conteúdo extra com o dinheiro do jogo Então tá aí pessoal Aqui é a lista completa de tudo que você pode liberar no jogo atualmente Enquanto não sai mais conteúdo extra E se eu lhe ajudei de alguma forma Clique em gostei aqui embaixo E é claro Inscreva-se no canal Drac Tutoriais Para acompanhar mais dicas de games como esta Vejo você no próximo vídeo Até a próxima E falou